Tudo bom contigo, jovem? Vem cá, se liga aqui na Titia Gle. Preste atenção. Reações. Professora, você fala de reações. E no meu dia a dia, mulher, velocidade de reação, estou conseguindo entender? Exemplos práticos. Por exemplo, vamos aqui na nossa laranjinha. As frutas apodrecem, não apodrecem? Elas apodrecem de um minuto para o outro? Não. Tem um tempo. Não é? Vai degradar com determinado tempo? Do mesmo jeito que fogo de artifício. Botou fogo, pum, pá, 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 pá. Tudo colorido. Não é rápido? É rápido. Combustão. Quando você acende a vela, já não aparece lá a chaminha? Não é rápido? É rápido também. Agora, prego e ferrujado é rápido? Depende, né? Se ele já estiver velho, né, querido? Já vai estar degradado, aí já facilita, porque já está ruim. Mas se ele estiver novo, demora um tempo. Às vezes você esquece um prego no quintal, quando você acha que está todo enferrujado, todo corroído, não é? Outra coisa que demora. Uá, ha, ha, mundo zumbi. Mentira, eu estou brincando. Cadáver. A carne vai apodrecendo de um dia para o outro? Não. Mas quando a gente liga a televisão e consegue acompanhar alguns reportagens, você lembra que eles falaram, ah, encontraram o corpo depois de 3, 4 dias e a carne já começa a degradar? Demora um tempo. Então, você tem reações diferentes, com velocidade diferente. No seu dia a dia, sim. Agora, se liga na titia, um recado para você, jovem. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Acreditamos em vocês, acreditem também. Até a próxima. Até o próximo vídeo, jovens.